Ô Senhor, vem água aí hein, vem água aí hein, caramba quase não dá pra ver o avião, pena que a câmera não é boa O microfone ficou bem não é? Não, pode aqui Pra que? Com a honra e glória do Senhor Jesus Vou dar uma calibrada nesse pneu Então vamos lá Isaías 53,7 que diz o seguinte Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca Como o cordeiro foi levado ao matadouro E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores Assim ele não abriu sua boca Amém meus irmãos Amém Assim Foi lá no Isaías, lá no Velho Testamento, predizendo que o Senhor Jesus ia passar E passou né Mas vamos lá O que é que eu quero dizer com essa passagem? O que é que eu quero dizer não? O que é que eu quero trazer pra todos nós? Essa reflexão como a ovelha muda Não decidiu, não falou nada O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero trazer? Às vezes eu reflito muito nisso também Muitas das vezes É melhor nós ficarmos calados do que abrir a boca Ainda mais quando estamos numa situação de que Digamos assim, a pessoa está disposta A fazer de tudo pra brigar Está disposta a fazer de tudo a nos prejudicar Então A melhor coisa Olha como é que a Bíblia É igual sempre fala A Bíblia é o manual A melhor coisa É ficar quieto Calar a boca Eu uso muito isso Tipo assim Em algumas abordagens policial O cara está ali Disposto a querer prejudicar Pô, vê o trabalhador Vê a moto aí O pneu está bom Quer falar que o pneu é careca Aí não sei o que Então o cara já está disposto a querer prejudicar Sei lá como esse ser humano está Está entendendo? Então às vezes é melhor o que? Meu irmão, cala a boca Fica quieto Deixa a pessoa falar E segue o fluxo Pô, está ventando muito, hein galera Não sei se vocês estão sentindo aqui Mas pô Eu estou pegando o vento contra Estou acelerando aqui Mas está difícil Então às vezes é melhor nós ficarmos quietos Às vezes não só em questão de uma suposta briga Alguma coisa assim É melhor o tempo todo Tira pelo nosso presidente aí Ficou quieto aí Quase uma semana Como é que o sistema Pirou Ficaram louco Ficaram louco Sabe por quê? Pensa melhor Agora você está falando Falando, falando, falando Não dá tempo de pensar Está entendendo? Então é sempre bom Ficar um pouco quieto Ou sempre Manter a calma em algumas situações A mais no mundo de hoje em dia Que tudo o que falamos está errado A mais nós que somos da década de 70, 80 Hoje o mundo mudou Então é isso aí Reflitam nessa passagem aí Vou encerrar o vídeo por aqui Daqui a pouquinho mais à frente Quando eu vier uma outra reflexão Eu ligo a câmera aí E nós trocamos essa ideia aí I've got a hitch I can't scratch I'm missing a piece that Compete a whole part of me An open wound start